Era uma vez um free to play no Brawl, ele só queria ter a conta, foi ele conseguiu Ah moleque, fala galera do Youtube, aqui tá falando é o John Tuckstruggs E galera no vídeo de hoje é com honra que eu venho falar pra vocês Que eu consegui todos os Brawlers sem gastar dinheiro no jogo, velho, meu Deus do céu Quantos anos jogando esse jogo galera? Dois anos, dois anos, vocês podem ver aqui ó Eu não comprei o passe, eu tô com as 170 gemas ali, que era pra comprar o passe Mas eu não vou comprar o passe cara, eu vou comprar a skin da Jack velho A skin da Jack que... é... Caramba, qual é o nome daquele personagem que... Ah, é Jack Cyborg mano, ela foi atropelada, aí trocaram os pedaços do corpo dela por robô E ela está viva de novo, para causar caos E chega daqui a 3 dias, eu não sei quando você tá vendo esse vídeo Mas possivelmente eu vou estar com a skin velho Meu Deus, o Surge tá muito OP, eu não vou ter a skin dele, eu achei a skin dele bonita Mas eu não achei a skin do Brock bonita, velho, então... Assim, eu tava pensando, ah vou comprar o passe pra fazer uma abertura de caixas Mas eu fiquei pensando em vocês, vocês não iam gostar de me ver ganhar Star Power e Gadget na mesma, apesar que eu ganhei o da Pan também, mas enfim, enfim Não foi só o Surge que eu ganhei depois, foi... não, o Surge foi o último na verdade Eu consegui finalmente o Sprout depois de 5 meses, cara Meu Deus, eu não sei que sorte que é essa que eu tenho de ganhar os Brawlers E, mano, eu amo fazer o trollagem com ele no Futebrau E é isso que a gente vai fazer hoje, velho, vamos lá galera Espero que vocês gostem, deixa o like e compartilha pra outras pessoas Bom, isso aí é pro final do vídeo, né? Mas se você quiser fazer agora... Ah, mano, eu tô muito feliz, cara Já tamo aqui com o nosso querido cara de tacho, velho O cara de deboche... não, o cara que... de... Quem tá pensando na vida falando, meu Deus, esse cara tá bravo, mano Vou mandar emoji de bravo, sai Mortis Ah, mano, Mortis vai me quebrar tudo Ah, não, vem me ajudar a defender esse Mortis, velho Aí, boa, boa Eu vou fazer a trollagem, galera, vocês vão ver, ó Vocês vão ver, ó A Jack tá vindo, mata... Nossa, é muito difícil jogar desse jeito, velho Faz tempo que eu não gravo vídeo jogando Não, eu não fugi, eu não vi, eu falei pra você agora, mano Entendeu? Você entendeu, velho? Você tá bravo? Eu tô bravo, mano Vou fazer o seguinte, então, ó Peraí... Não, não, não Ainda não, cadê? Ah, outro Sprout tá ali, ó Peraí, vou fazer isso com o Sprout, mano Vou esperar ele soltar uma parede, peraí Vou fazer gol, caramba, velho Vem aqui, Mortis Ah, não, Mortis, não veio não, velho Não, eu tava brincando Eu tava brincando Não, eu tava brincando, velho Ah, não, eu vou matar... Ah, mano Mata logo, vai Cara de tacho A Jack me salvou Comprou até a skin de 30G, mano A skin é bonitinha, velho Deixa ela branquinha, branquinha Mas sei lá, acho que Vale a pena você guardar pra uma outra skin Ou pra um... Uma promoção aqui Por exemplo, tá tendo a skin do... Caraca, ela tava aqui, mano Eu tô bravo, mano Que que foi isso, velho? Tá bravo o Vitor? Ô, Vitor, não fica bravo não, velho Caramba, Vitor Eu não vou nem falar o nome desse outro Nome do mal, velho Nome do mal Cara, ele tá conduzindo a bola ali, mano Vamos pegar dele, vamos pegar dele, vamos Ai, caramba Mata o Sprout Não, mata não Ô Sprout Ah, ele tá com gadget, mano Gadget OP Cura do... Ô, ô, ô Esse... Esse super aí, mano Tá bem Os caras tá bravos Para de mandar cara de bravo, velho Vive a vida, caramba Papelito aqui, ó Não, papelito que fala é o Vinho, cara Eu tentei criar o nome pra ele É... É o... Eu não sei, velho Eu só pensei no cara de tacho, mano Cara de tacho Ele não tem expressão facial Será que eu faço gol agora? Será que eu faço... Vai, prende a bola Prende a... Ah... Pera Pera Não Não Ai, não vai conseguir passar Ah, mano, tá fechado ali, velho Vamos ver ali o... O Mordes que tá quebrando as pernas A gente fica ruxando em cima da planta, mano Ele... Ele é... O Mordes é... É herbívoro, mano Não, não é herbívoro que fala É vegetariano Caraca Se eu enxerguei alguém assim Que gosta de comida... Comida vegetariana Ô, sério É herbívoro, mano Você come uns louva-a-deus por aí Tá ligado Ah, não, Mordes Ah, agora não tem como fechar, velho Não, mas dá cara de triste Você tá me deixando triste, Vitor E esse... Esse Mordes também, mano Eu tô ficando assustado, cara Quer ver minha cara de assustado aqui, ó Pera aí Ó, ó minha cara de assustado aqui, ó Ó minha cara de assu... O cara ficou na frente da minha ult Não, eu não vi isso, mano Ah, não Não era pra ter terminado desse jeito, velho Agora quem tá bravo sou eu, sinceramente Eu tô brabo, mano Vamos tentar mais uma vez, galera Vamos ver se esse pessoal aqui é bravo Se é... Aqui, ó Cara de tacho, meu Olha a minha cara de quem tá assustado pra você aqui, ó Tá vendo? Tá vendo só? Sprout, Sprout domina Nossa, Sprout já foi muito apelou Aqui, ele é muito star dele, velho Ele é muito forte Ele é muito, ele é muito fofinho também Ó, o Eugênio ficou off, velho O Eugênio ficou off Vou fazer o seguinte Vai, 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 Emis Vai Faz o gol lá, Emis Faz o gol, mano Duvida se fazer o gol Vai A Rosa ali tá... Tá morta Vai, 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 vai Vai, faz o gol Faz o gol Ih, não fez Ih, não fez Eu tô ajudando o inimigo, mano Nossa, ai Caraca, mano A Rita deu o gol Caramba, velho Stropshen Ah, não fica bravo, velho Não Meu Deus, fecha o gol Fecha o gol Não deu pra fechar o gol Vai, Rosa Com o fio Ah, mano Fica solto no alto Fire aí Quebra, velho Não, mano Ele foi atrás do urso Sendo que o urso não consegue Carregar a bola Ele não tem dedo Pra isso, mano Falta ali dedão Falta ali coragem Falta ali ódio Falta ali cara de tacho Vem Vem aqui Vem, Emis Toca pra mim, mano Toca pra mim Fechei Será que eles vêm? Nossa Vai, vai Ah, queria que eles perdessem a sensibilidade Tem que trolar Não, eu não tô sabendo trolar aqui Tá ligado Eu não tô Eu não tô Não, 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 não Não, não Não, não Vai morrer Morreu Morreu Ah, ele tem a maioria do acessório Eu vou fechar Não Nossa, até que deu Eu vou matar Eu vou matar o urso Nossa, eu fiquei parado A cara de quem tá com medo Ah, ele não veio em mim Beleza Vamos lá pegar ele Vamos pegar ele Vem aqui, bol Vem aqui, bol Dá a bola, mano Eu quero trolar, velho Eu tô do seu lado Não conta pra ninguém, mano Ai, caramba Ele soltou a ult ali Acho que foi sem querer essa ult, hein Ô, o urso caiu Impressão minha Opa Opa Eu quero fechar na base, mano Não, eu não vou soltar a ult agora Pera aí Deixa eles perder a invencibilidade É, vai ser meio complicado Ah, não Soltei sem querer Mas fez o gol Fez o gol Tá de boa, mano É, eu não soube trollar Eu tô muito triste Mas eu fui o crack Que felicidade, cara Ah, velho Eu sei que vocês gostam de combate Eu sei que um monte de youtuber traz combate Por que que eu não posso trazer também Não é mesmo Olha o bar Querendo vir ali, mano O sérgio tá muito OP, velho Eu tô amando jogar Ah, o urso não vai querer roubar não, né, velho Não vai querer roubar não Essa geladeira ambulante, mano Vou falar que não parece uma geladeira Pegaram a geladeira, botaram Ah, essa é o parceiro É de boa É de boa É de boa Gira, 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 gira Ele vai matar Muita piado Aê, você acha que eu não sabia, velho Eu sou trollador, velho É, vamos tentar aqui de novo Eu não vou fazer mais time Eu não confio Na verdade, eu fiz de propósito, né, velho Porque eu sabia que o cara realmente ia matar Muito bom, moleque Vamos adorçar O que faz o time? O que faz o time? Faz o time congelador Ó, será que ele me mata? Será que ele me mata? Ele não me mata Ele não me mata Ele soltou o auto-fire, velho Ele soltou o auto-fire, velho Ai, ai, ai Ele quer brincar Ele quer brincar Vamos brincar, Dayna Vamos brincar Não, não Eu vou tentar ficar nível máximo Peraí Peraí que a geladeira Ai, eu sou focado por Cinco Não, cinco não Que o Dayna não tava me focando Beleza Ai, 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 ai Tava brincando Eu tava brincando Não, não tô brincando não Vem aqui, vem Vem pro fight Vem pro fight Vem Vem Vai Quebra essa caixa Tome ele Nossa, tu fire, velho Ah, não Tô passando vergonha Ai, ai Ai, nossa Eu não sei que ela tá atrás da parede, cara Que ela vai tentar me pegar Eu vou cercar ela, mano Calma aí que a geladeira ambulante vai soltar o turbo aqui Vou botar uma asa delta aqui, mano Pegar uns pássaros, tá ligado Vem aqui Ah, ela vai quebrar Ela vai ficar encurralada Ou ela desce ou ela sobe Desce Sobe Não Sobe Ah Meu Deus Vacilei, velho Peraí que eu vou ficar aqui, ó Turbo Não sei o que Turbo Turbo surge Uau Tá Deixa eu recuperar a vida Surge Vem aqui Ah Para de dar o Fire Strong Caramba É que eu acho que os caras vão vir reto, mano Nessa faixa de troféus é pra mim que os caras vêm reto Vem aqui, vem Vem aqui, vem Obrigado Agora eu virei uma Piper de óculos Agora a geladeira tá tunada, velho Oxi Geladeira dos anos 1900 É Vermelho Vermelho, mano Vermelho e comida com tudo Faltam uns foguinhos aqui, ó Vou botar um design de fogo, tá ligado? Nossa Vem aqui, mano Deixa eu ficar nível máximo Me ajuda aí, Bibi Não A Bibi vai pegar A Bibi Não, Bibi pegou Ai, Neto tá vindo também Ai, meu Deus Os caras gostou de tomar suco, mano Eu não peguei cubo Eu esqueci de pegar cubo, velho Eu não sou muito de jogar combate, galera Desculpa, mano Eu sou falho, velho Ele quer vir atrás de mim Por que você quer vir atrás de mim, cara? Cê Nossa, cês tem ódio, mano Vem aqui, vem Olê Ai Autofire Tá Mas ajudou a proteger Vai, vai Power Sword Ai, meu Deus Não Ah, não Vou me cercar, velho Ah Ah, já era, velho Já era, mano Ah, não Ah, já era o caramba, meu parceiro Nossa, eu tô vivo Eu tô vivo Eu tô vivo Não, eu tava vivo Quer dizer, eu tô vivo ainda Não Ah, mano Deu pra tirar metade da vida dela Você viu ali, né Só sobrou a play, mano Não, não, não Sério Vamos fechar esse vídeo com chave de ouro, mano A gente tem que ganhar Vou começar a pegar as caixas agora Chega Ah, tem duas ali em cima O Mr. P vai pegar, né Ai, ai Pena que meu surge tá nível 7 ainda, mano Eu queria estar O gadget dele, mano O gadget dele é muito bom Principalmente no fute, mano Desculpa Eu não sou o Zé Combate Eu sou fute Fute braço, essas coisas E pra mim não dá certo Jogar combate Porque eu não gosto Os caras me pegam desprevenido Ai, ai Enfim, mano Não vou entrar em detalhes Porque vão me bater Ai Não Sai o Mr. P, mano Ai, obrigado Preciso de mais dois tiros, mano Mano, não dá, velho Ai, me dá agonia Às vezes eu olho e falo Nossa, eu tô com delay Mas não é delay, mano É porque Ele é lerdo mesmo No nível 1, mano Vou pegar o copão Nossa, eu tomei um Sunday de Oreo aqui Meu Deus Tomou ali, meu parceiro Já vou ficar mais rápido Ó a velocidade desse bicho, mano Esse bicho corre, mano O Carlinhos Caramba Dá Ah, mano Tô com quatro cubos Quatro cubos eu acho que dá Não dá, não Pra galera aí Me ajuda aí, velho Será que dá? Tá Será que a gente ganha, mano? A gente precisa A gente precisa pegar mais Calma, tem um coach ali Tá Eu vi quatro até agora Contando comigo Esse daqui morreu Agora tinha quatro, né, meu? Pegar aqui Agora eu fiquei em modo sniper, mano Ué, não aumentou ainda, não? Aumentou, né? Tá Aumentou Aumentou Pegar o coach Vem aqui, coach Vem aqui, coach Será que você é coach mesmo Ou você só atira? Tem uma pene Ai, tem uma pene, velho Tem que destruir aquela torreta, hein? Me dá nível máximo Me dá nível máximo, mano Pra eu ficar tonadão Não, pera O que ele ganha depois? Ah, ele ganha uma espada É verdade Nossa Eu jogo com o Serge Peguei 500 nele Nem sei ainda, velho Ah, 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 ah Ah, ah Não, não Tava brincando Não vou te matar, não Para 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 Não, para Para de fo... Se ele morreu pra torreta da pene, velho Valeu, pene Tamo junto Será que ela Acho que ela tem um gadget Aí Não tem mais, não Eu fiquei nível máximo, mano Vou te passar o sabre Vamos brincar Você tá em wars Ela tá mandando emoji Eu vou mandar emoji Estou feliz, mano Estou Ah, não Ela vai pegar o copo Ela pegou o copo Ai, caramba Que vacilo Não, não, não Corre Corre, Serge Você tá indo no máximo, velho Ah, beleza Siranda Não Siranda não Uma outra música Corre com o tia Na casa da tia Corre se pô Na casa da Do Serge, velho Vem aqui, velho Nito Nado Caraca, nem sabia Que eu sabia Se fazer salvo E galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixa lá que compartilha Com quem não conhece o canal Comente o que você tá achando E Ideia de vídeo também, mano Vai que eu te dou um salve No próximo vídeo também Se inscreva se você não é inscrito Eu resolvi ativar o modo do organ Nesse vídeo aqui, mano Porque também Que horas são? 9h45 da manhã Eu acordei há pouco tempo Não, mentira Faz umas duas horas Mas eu falei Já que eu tô loucão, mano Do que que ia acontecer Se eu fizesse um vídeo loucão E tá aí, mano Esse foi o resultado Espero que vocês tenham gostado De coração E Eu esqueci Eu ia falar É, se você quiser dica De como deixar só contar assim Também, igual a minha Sem gastar dinheiro nenhum Bota nos comentários Deixa o like nesse vídeo Que eu faço um vídeo específico Pra você, mano E Até o próximo Não Não Esse daí era do campeonato Até o próximo vídeo Tchau